Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Rodrigues Game e vou mostrar uma novidade aqui pra vocês que eu achei bem interessante, muito bom mesmo Ó, tô aqui na página da minha Steam aqui, ó, né, os meus jogos aqui, né, tô fazendo a coleção aqui do Asterix, né Mas vamos direto ao assunto Aí eu vou aqui em cima aqui, ó, a setinha aqui em cima aqui, ó, mexendo Aí eu vou aqui em cima aqui, ó, e vou aqui na detalhes da conta aqui, ó, entendeu? Aí aqui, ó, arrastando aqui pro lado da setinha, ó, gerenciamento aqui, ó, da família Um recurso aqui da novo, aqui da Steam, né, que o colega aqui passou pra mim ontem E eu achei bem interessante, né Aí aqui ele colocou no grupo, colocou no grupo dele Colocou no grupo dele E aqui você pode colocar seis pessoas no grupo Mas praticamente, ó, aí tá aqui essas pessoas Esse cara aqui eu não conheço, esse aqui também eu não conheço Essa mulher também que tá aqui eu não conheço, que é amigo dele E aí o que acontece? Quando você entra nesse grupo família aqui, pessoal É... ele mandou o convite pra mim, eu aceitei Aí todos os jogos que tá lá na conta dele, que ele comprou, né Eu vou ter acesso aos jogos Os jogos vem aqui pra minha... vem aqui pra minha conta Vem pra minha biblioteca, os jogos dele Aí vem pra minha biblioteca Esses aqui são jogos meus, né Esses aqui, ó Aí os jogos dele Vem pra minha biblioteca e mistura com meus, né Ó, esse aqui é dele Esse aqui é dele Aí tem uns jogos aqui, ó Esse aqui também é dele Esse outro aqui também é dele Esses aqui já é meu Eu tenho um bom terço de jogos, né Aqui na minha conta Uma vasta de jogos bem... bem grande aqui na minha biblioteca Porque eu comprei bastante jogos aqui, né Aí tem uns jogos que tem dele aqui que tá misturado Esse aqui é da conta dele, né Esse aqui também é da conta dele Tem uns jogos aqui que tá na conta dele Que a maioria é jogos de terror Não sou muito fã de jogos de terror, né Aí tem esse aqui também Esse aqui é dele Esse aqui também é dele Esse aqui também é dele É o The Ring também é dele Esse aqui também é da conta dele, né O que eu tô falando aqui é da conta dele É o que tá na conta dele Esse aqui já é meu Esse aqui também é da conta dele Esse aqui é meu Tipo a tinhas E eu achei bem interessante Que não tem aquela frescura Igual tem na Playstation lá Quando usava lá o Playstation O PS4 O PS4 Aí tinha aquele negócio Ah, de conta principal Conta principal Uma frescuraiada Uma frescuraiada ali pra coisa Aí tinha hora que tinha que estar conectado Depois o jogo ficava com cadeado Não, o negócio aqui eu achei bem simples Que ele mandou o convite pra mim O convite já piscou aqui na hora Aqui, do ladinho aqui Dos amigos aqui embaixo Piscou Depois eu venho no celular aqui Ele vai Pediu o ativamento direto Dentro da minha conta da Steam Pronto Eu aceitei E Estamos aqui dentro aqui Aí ele pode jogar os jogos Que estão aqui na minha conta Vai aparecer também Tudo lá pra ele Então tudo que eu comprei aqui Vai aparecer lá pra ele E ele pode ter o acesso A esses jogos Então tudo que eu comprei Vai aparecer pra ele lá E o que ele comprou também Vai aparecer Pra mim O que tem lá na conta dele Vai aparecer pra mim Mas o que deu pra me entender Deu pra me entender aqui também Ele tem acesso A A Eu tenho acesso aos jogos dele aqui Que ele comprou lá Mas Eu Praticamente Tipo assim Eu também Praticamente sou dono Do negócio aqui também, né Porque Então o que acontece Se eu quiser desativar ele aqui também, ó Exemplo Quiser desativar aqui, ó Remover aí ele não tem mais acesso aos jogos meus, né que deu pra entender isso, né aí ele não tem acesso mais, eu também e eu posso também desativar também essas outras pessoas aqui também, aí o grupo e eu posso colocar outras pessoas aqui nesse grupo família, e o grupo família também, tipo ele lá também ele pode manter, eu acho pessoas lá no grupo também que vai ter acesso aos jogos e os jogos de outra pessoa mas essas pessoas que ele colocou aqui no grupo, que tá no grupo dele, né será que tem acesso aos meus jogos também, os jogos que eu tô aqui ou não eu tenho que perguntar esse direito ver esse direito, se essas pessoas que tá aqui também tem acesso aos meus jogos, né porque se essas pessoas também, elas têm jogos os jogos delas não estão incluídos com a gente, né isso daqui que eu tenho que perguntar pra ele pra ver como que funciona esse negócio aqui porque só tá em sincronia os meus jogos e o dele, né mas eu achei bem interessante que na hora que eu fiz o ativamento os jogos dele começou a misturar tudinho com o meu ali, cara começou a misturar tudo aqui, galera começou a misturar tudinho aqui na minha biblioteca aqui, ó começou a misturar, ó o jogo dele aqui, ó o jogo dele, esse aqui de terror ele tem bastante jogo de terror aqui, ó ó, jogo de terror outros joguinhos aqui, ó esse daqui também esse aqui também aí começou a misturar todos os jogos dele aqui, ó dele aqui também começou a misturar tudo então eu achei bem interessante bem bacana e isso daqui você pode colocar seis pessoas aqui nesse negócio eu achei bem interessante que já tem os jogos baratos que você pode comprar no PC então se sair um jogo lançamento e a pessoa quiser dividir aqui cara o PIP tá muito, muito melhor do que o console muito melhor do que o console muito melhor muito, muito da hora curti esse negócio aqui, mano muito bacana mesmo que aí a pessoa tiver uma pessoa bacana se quiser colocar ela aqui ela não tiver condições de ter acesso ao jogo você pode colocar ali na sua família ela vai ter uma vasta gama de jogos pra jogar e pode jogar com você pode jogar com você também nossa, muito legal agora eu tenho que ver certinho se há seis pessoas tem acesso a isso ou essas pessoas que estão aqui, ali que ele tá no grupo ali junto que eu não conheço tem acesso aos meus jogos e tem acesso aos jogos dele e essas pessoas não tem jogo eu não sei porque que não tá ali eu tenho que perguntar pra ele mais tarde então é isso aí galera eu vim dar essa notícia aqui pra vocês aqui do da Steam e eu achei bem interessante então é isso aí um abraço pra vocês e vou me informar mais sobre esse negócio aqui pra ver certinho essas outras pessoas que estão aqui se tem acesso aqui aos jogos pra ver como é que tá esse negócio aqui mas eu achei um negócio da hora muito bom mesmo então um abraço pra vocês até mais tchau